E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer mais essa bike da Headstone pra vocês Essa é a Macropos, né? Ou Macropos, né? Não sei qual que é a pronúncia certa Mas uma bike bem show, bem legal mesmo A Headstone, como eu falei já no vídeo passado, é uma marca de Minas Gerais, né? Então eles são de Lagoa da Prata É uma empresa que começou a vender bike em dezembro de 2018 Começou com essa linha de bike, já tinha linha de quadros E agora eles entraram forte na linha de bike E tá com os preços bem interessantes pra galera que tá iniciando E eventualmente já tem lançamentos da Headstone pra vir por aí Então bastante coisa interessante vindo aí da Headstone Inclusive tem, o pessoal me mostrou uns projetinhos muito massa, galera, muito massa Essa Macropos tem o lançamento dela, foi feito sexta-feira passada Com uma outra versão dela, com coroa dupla, movimento central Hollowtech Com uma configuraçãozinha um pouquinho superior a essa Essa é a versão que já tem há algum tempo E tem a modelo novo que foi lançado na sexta-feira Se você entrar lá no site, vai estar lá no site já o modelo novo dela Uma bike bem legal Mas vamos lá mostrar pra vocês um pouco melhor essa bike E essa marca que tem crescido bastante Tá com os produtos bem interessantes Vamos lá, roda a vinheta Então galera, vamos lá Primeiros pontos que eu gosto de ressaltar na bike é o quadro Então esse é um quadro bem legal Que tem uma geometria bem interessante E eu gostei bastante do quadro Alguns pontos que eu achei interessante da Headstone é a questão de soldas Então soldas lisas Tanto na direção, no head tube aqui Quanto na parte do seat tube aqui no selim Então a solda lisa é bem interessante e dá uma aparência bem legal pra bike Como eu falei, essa é a Macrops, né Modelinho Macrops Ela vem em três cores, né Preta com branco Aí no lugar do branco também vem na opção verde e na opção laranja Então eu vou deixar as fotos pra vocês aí e darem uma olhada nas outras opções Outro detalhe interessante, pessoal, é a questão do cabeamento interno, né Então essa é uma bicicleta que ela vem com o grupo Shimano Autos, né Então eu não mostrei aqui pra vocês o grupo ainda Ela vem com o sistema Shimano Autos 27 marchas, né E nessa linha Shimano Autos, pessoal, não existe Pelo menos eu não conheço nenhuma outra bike Que venha com o cabeamento interno nessa linha de preço E com direção tie-pray, né Que é aquela direção cônica Embaixo é mais grosso que em cima Isso dá uma dirigibilidade melhor pra bike E mais resistência pros rolamentos inferiores, né Então esses são dois pontos que eu achei bem interessante da Headstone, né Que é um diferencial no mercado em relação à bike Pontos que eu acho legal também nas bikes É a questão do canote, do selim, né Então o selim da Headstone, o canote Headstone Ela vem aqui com a mesa e o guidão Headstone também, né Vem aqui também com a suspensão Suntor adesivada de Headstone Trava remota já Então pra vocês aí, ela já vem com o sisteminha de trava remota Uma bike 27 marchas Então é 9 atrás e 3 na frente Como eu falei, ela vem com o sistema de freio hidráulico MT200 e o grupo New Autos, né Então tanto o pé de vela aqui, New Autos Câmbio dianteiro Câmbio traseiro também, o câmbio traseiro New Autos, né Então o sisteminha já Shadow, né Que é aquele sisteminha que fica interno ao quadro É uma configuração bem legal E um ponto que eu gostei bastante dessa bike, pessoal É os cubos Essa versão, ela vem com cubos da Zip, né Com rolamento, então já é um cubinho rolamentado Eu gosto bastante do cubo rolamentado Apesar da Shimano não fabricar sistemas de cubo rolamentado É... eu acho muito interessante Até prefiro ao sistema de cubo esferado Ela vem com os discos daí de parafuso Então você pode fazer um upgrade de disco Deixar a bicicleta com peso um pouco mais leve Quando você faz upgrade de disco É... e um ponto que eu gostei bastante Principalmente tanto na outra quanto nessa É o pneu Levorin Colina, né A Levorin, vocês sabem que é uma marca nacional E vem com pneu com bastante qualidade Então um sisteminha de cravo mais espaçados Né... isso dá um aspecto bem legal na bike E um pneu muito bom pra estrada de chão Então pessoal, essa é uma bicicleta bem legal Muito interessante Vamos lá, parte mais importante da bike Preço Essa bike, ela vem hoje Preço tabela da Redstone R$ 2,899 Né... eu acho um preço bem interessante Para uma bike de entrada Então é uma bicicleta bem legal Para você que quer começar a pedalar Essas... a Redstone Você encontra ela bastante Em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro Espírito Santo Ali é a parte sudeste É... na parte sul Eles estão começando com uma equipe de venda legal Né... então... logo mais Vai estar também no sul do Brasil E também você encontra a Redstone na internet Né... então... a versão acima dela Que é a versão nova da Macrops Ela vem com preço de R$ 2,990 Mas daí é coroa dupla na frente Por 9 velocidades atrás E vem com algumas outras alterações Vou deixar o site da Redstone aqui Na descrição e fixado no topo dos comentários Para vocês entrarem lá e dar uma olhada Nas bikes da Redstone Que está com as bikes muito legal Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado É... semana que vem a gente vai estar lá em São Paulo Na Shimano Fest Na Bike Expo Brasil No Festival Bike Brasil E nos lançamentos da Specialized 2020 É... bastante coisa interessante Vem por aí É... é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele likezão no vídeo aqui Já clica lá no... no like Não espera não Clica lá agora Agora Vai lá É... e se inscreve aqui no canal Entra lá no nosso Instagram Se você quiser mandar qualquer mensagem pra gente É tudo via Instagram Lá no Direct Canal Dias Valeu Muito obrigado Falou E até mais